Música 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 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 23, 24, 24, 24, 25, 25. Não é isso aí. Agora, vamos lá. 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 Ah, não é? Quem é que não é? Olha o que é que é.